Aí a gente vai entrar num assunto que eu acho que você termina se destacando em Pernambuco, né? Você é um cantor, se você diz, um cantor sertanejo, é isso? Isso, isso. Você é um cantor sertanejo, mas um cantor sertanejo assumidamente gay. Isso, isso. Isso prejudicou pra te abrir portas aí no mercado da música? Lisa, deixa eu te contar. Eu já tive relacionamentos com mulheres, sendo que eu sabia que não era aquilo que eu queria pra mim. Era como se fosse me relacionar pra entrar no meio, né? Ser aceito. E quando o meu empresário chegou em mim, o meu antigo empresário, a primeira coisa que ele me perguntou, ele fez, Léo, tu é gay? Aí eu fiz, por quê? Porque eu quero fazer tua imagem. Saber o que é que eu vou construir pra poder vender. Aí eu fiz, não, não sou. Aí ele criou uma imagem de um cantor sertanejo, raparigueiro, desculpa a expressão, mas um cantor sertanejo com um público altíssimo feminino. Então, meu show era cheio de mulher me acompanhando. A gente tinha um grupo com mais de 50 promotoras aqui em Recife, que era o Arenda Vibe, é o nome do grupo. Então, eu sempre tentando entrar naquele meio sabendo que não era aquilo pra mim, porque eu tinha medo de perder seguidores, eu tinha medo da rejeição da minha família. Eu tinha uma série de medos, coisa que quando eu me assumi, eu vi que não era isso. Pelo contrário, meus seguidores triplicaram. Meu público é louco por Wallace. Eu recebo diariamente diversas mensagens de pessoas que não são aceitas pela família, que têm medo de se assumir, que pedem conselhos, tanto pra mim quanto pra Wallace. Meu irmão também é casado com um cara lá em São Paulo. Os pais super, super apoiam a gente, super confiam na gente. Meu irmão também é. Isso, é. Também é. Casado com um rapaz aí em São Paulo também. E no caso, quando você resolveu abrir, sair de dentro do armário, como quando todo mundo foi, sair de dentro do armário... Já derrubbei as duas portas com os pés. Faz quanto tempo que você disse, chega, eu sou... Acho que uns três anos, que eu acho que é o processo mais difícil, é você se aceitar, não é nem assumir, é você se aceitar. Aí fazem três anos, eu acho. Você falou uma coisa que eu sempre falo, assim, nas minhas entrevistas, nos meus bate-papos. O mais difícil é você se aceitar. Eu tinha uma dificuldade tremenda de me aceitar como transexual, mas por causa da minha família. Eu tinha um medo disso, sabe? De tudo. E logo depois eu vi que realmente foi tudo maravilhoso, porque quem ajudou a aceitar a minha transexualidade foi a minha mãe. Então, assim, eu tive esse apoio maravilhoso. Eu tive um apoio que muitos não tiveram. Você teve esse apoio da sua família também, pelo visto. Tive essa base. Tive, sim. Tive, sim. E olha que meu pai, ele é matutão do interior, mas é de um coração gigante. Eu acho que... Quanto pra... Pra eu construir a pessoa que eu sou hoje. Entendi. Que a gente fica muito... Eu acho que a gente fica muito mais forte. É. É verdade. Eu acho que... E o Wallace, eu tava vendo, né? E nas postagens de vocês, que é um amor tão legal, tão bonito de vocês. É gostoso de ver vocês juntos. E parece que também pra ele não foi nada fácil, né? Não, não, não. A mãe dele é evangélica. Ele vem de uma base de uma família bem tradicional evangélica. E quando ele se assumiu, foi bem pesado. Ela não aceitou de cara, mas hoje em dia ela super apoia ele também. Inclusive, até agora, aconteceu no dia dos namorados. Ela pegou uma foto minha e dela e mandou pro Balanço Geral postar dizendo que ela era minha namorada. Tô muito feliz com o meu um ano e seis meses. Meu Deus do céu.